Música 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 Bom, eu acho assim Eu encontro Já faz tempo da comunidade Tem aula De desafio diferente Vinha sempre juntando os alunos Um tema específico E a ideia de juntar isso e fazer isso vazar para fora da comunidade, para fora dos muros da faculdade, acho que é um projeto bem legal e vai dar fluxo. Eu também acredito que essa integração entre os hospitais e os próprios alunos mostrando os períodos também é sempre positivo. Eu acho bacana, você une duas paixões, que é a comunicação com o futebol e essa integração do aluno, do professor e vivenciando um pouco o mercado, é uma experiência bacana para eles. Para na prática sempre melhor.